Bem, olá pessoal, meu nome é Luiz, trabalho com a Telequisa Química e o meu desejo para vocês é que quando as forças acabarem, quando a esperança que vocês falam ter, essas coisas, no seu ano, na sua vida, onde vocês estão indo, não desistam, porque eu sei que tem hora de se dar vontade de ir embora, tem hora de se dar vontade de ir embora, tem hora de se dar vontade de ir para o país, saudade do nosso jeito brasileiro, mas as coisas que estão fazendo são vidas, muitas vezes o povo fala, ah, isso não vai ser uma vida, mas essas coisas são vidas, elas estão fazendo algo que alguns milhões de brasileiros e outras pessoas deixaram de fazer.